Meus amigos e minhas amigas, temos trabalhado incansavelmente por um Maranhão cada vez melhor. Isso tem garantido avanços em diversas áreas, com mais serviços de saúde, educação, desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda para todos. Ações que estão sendo possíveis com a união e o diálogo, que temos cultivado sempre fortalecendo o municipalismo. Portanto, contamos com o seu apoio para continuarmos no caminho certo. No dia 6 de outubro, vote em Davidson 15 para prefeito. É assim que vamos fortalecer nossa parceria em Mirinzal. Um forte abraço! E aí E aí E aí